Colegas vereadores, vereadores, com o prazer, convite-se, caíra, manda-a-la. Requerimento, em 193, no dia 7, requer a mesa, convido o penado, e obedecer das formalidades regimentais, que seja feito, bem-vindo a pena, ao senhor Sebastião Oliveira, secretário de transporte, e ao que o senhor Carlos Augusto Barros, presidente do BR, Departamento de Estado de Rodagem do Estado de Pernambuco. No sentido de diminuir as bombadas, já existendo na rodovia G90, da cidade de Cirubim, à cidade de Toitano, pois existe muita bombada, muitas bombadas juntas, e as pessoas que viajam essa rodovia estão reclamando e pedindo para diminuir, principalmente, o povo da cidade de Cirubim, da destruição das cidades e da ciência e conhecimento das autoridades em condicionar. Justificativo, excelentíssimo, vereadores, trago aqui esse importante assunto, a diminuição das bombadas na rodovia Pernambuco, Surubim e Tareta. Existem muitas bombadas juntas, com isso fica impossível dos carros andarem mais rápido, principalmente durante a noite, quando os ônibus levam a estudar para as faculdades em Caruaru. E todos os dias, os teólogos e vãs que transportam o trabalhador de para as feiras em Toitano e Santa Cruz. Demora a chegar e corre bastante risco de assalto durante a noite. Por isso, peço seu voto e aprovação desse projeto para que o senhor governador faça isso o mais rápido possível, ajudando sempre o povo da cidade de Cirubim e região.